Alô pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago-vos um vídeo que vocês adoram que é o rol de sal Eu fui a algumas lojas, mal acabou a quarentena porque eu sou sincera, comprar pela internet não é a minha maneira favorita de comprar roupa porque nem tudo me fica bem e então eu gosto de experimentar e gosto efetivamente de tocar nas peças e peço-vos desculpa se ouvirem barulhos mas é que está impossível e eu tenho que estar com a porta aberta e ainda por cima estão obras ao lado da minha casa portanto, provavelmente vocês sim vão ouvir barulho neste vídeo mas peço-vos já as minhas desculpas Tenho coisinhas de Stradivarius da Zara, obviamente e acho que da Sportzone acho que são assim as lojas que eu tenho depois também mandei vir imensa maquilhagem só que isso vai ficar para outro vídeo porque senão este vídeo fica giganorme ok? então eu tenho aqui um saco enorme e tudo aquilo que for tirando vou mostrando, ok? algumas coisas eu já usei porque eu quando vim para a Madeira mal trouxe roupa e então tive que comprar roupa pessoal para usar e então algumas coisas já usei como é o caso destes mocaçãs que eles são a coisa mais linda são da Zara eu já os usei eu comprei-os no tamanho 38 e eles custam 25€ e 99 estes por acaso não estavam em promoção mas eu comprei-os na mesma porque eu queria uns mocaçãs porque não tinha nenhum tipo de sapato assim mais fino mas que não tivesse salto então decidi trazer estes mocaçãs mas a maior parte das coisas que eu trouxe efetivamente são coisas que estavam em promoção ou em baixa de preço apesar destas calças também não estarem em promoção mas eu o apaixonado por elas são estas calças assim da Stradivarius e eu queria umas calças há em mesmo tempo que fossem largas elas são todas largonas vocês conseguem ver e elas são extremamente confortáveis parece que eu estou nua a sério são mesmo muito confortáveis e eu adorei experimentei-as e trouxe-lhe também o L porque eu queria mesmo que ela ficasse mesmo largona estava a ver que não ficasse colada à perna e então trouxe estas no tamanho L confesso que na cintura elas ficam bastante à vontade mas ficam como eu adoro na perna portanto provavelmente vou mandar apertar só um bocadinho os botões quero mais destas calças porque elas são mesmo 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 confortáveis a próxima coisa que eu comprei na Zara já não dá para esta estação nem dá para usar neste mês de Maio a não ser que muda imenso o tempo mas aqui na Madeira está um calor insuportável e então eu trouxe não é mesmo para aproveitar este cardigan com as mangas assim mais embalantes ouvei-se é mesmo de propósito e ele amarra aqui e ele é mesmo giro e eu comprei-o por 12 euros e 99 no tamanho S porque ele é assim grandão e eu gostei muito dele acho que é muito fofo apesar de não dar para esta estação pelo menos já fica quando fizer mais frio e como ficou como já não era para esta estação ficou um excelente preço outra coisa que eu comprei na Zara mas que está tipo assim a bater é estas calças da Zara lilás digam lá se não são lindas veem assim com este cinto estou a ver assim meio no volto mas assim quadrado e tenho umas calças assim pretas também da Zara mas estas são mesmo giras porque não sei fazem tudo um look basta não ter uma coisa simples branca nude preta cinza azul escuro que vocês quiserem por cima e fica altamente portanto acho que estas calças são mega giras são de cintura extremamente subida e bem um cinto que é um plus e a sério eu apaixonei-me por elas comprei-as no tamanho M por 15 euros e 99 portanto também foram baratinhas para as calças que são outra coisa que eu comprei foi este body na Zara ele é assim de polícra preto tem um grande decote por isso eu tenho que ver como é que eu vou usar ele prende aqui em baixo é com molas portanto é fixe porque pode ir à casa de banho só vou desabituar não tem que tirar o body completo e comprei também no tamanho M e ele custou 5 euros e 99 portanto super barato também da Zara comprei este vestido que eu achei um máximo é super giro é assim tipo super larguinho super fresco agora para o verão tem este cintinho para amarrar à cintura eu acho o mesmo giro e acho que para o verão ainda por cima com uma pessoa com a pele do pessoal assim todo morena para ficar muito giro e é fluido é confortável e eu comprei o por 9 euros e 99 no tamanho S e para casa a minha mãe também comprou em preto portanto é fixe porque assim tenho as duas cores para usar ele tem este coto assim também mega giro olha pessoal gostei muito desta última tique da Zara foi estes sapatos também mega giros estão a ver mas eles são giros são pequenos são confortáveis têm um salto que fica elegante mas também é um salto super confortável portanto eu achei que era uma ótima compra e eu comprei por 15 euros e 99 no tamanho 38 portanto vocês conseguem ver foram tudo bem boas compras ainda comprei uma blusa verde toda grande na na Zara eu vou meter aqui uma foto porque neste momento eu usei-a e ela está para levar e eu já não tenho a ideia eu já não tenho a certeza se foi 15 euros se foi 12 euros mas foi algo assim do género portanto eu vou deixar aqui em baixo o valor dela e a fotografia da blusa eu adorei a blusa só que ainda me estou a habituar porque a blusa é melhor e eu comprei o M e tive que ir trocar pelo S porque eu queria mesmo que ela ficasse larga só que ela por defeito já é super larga e então troquei pelo S e mesmo assim ela é super larga mas pronto pessoal assim que é para usar é assim o pessoal habitua-se não é? não é que eu não gosto de ver é mesmo porque ainda não estou assim muito habituada comprei estes leggings assim da Dona ou não sei como é que isto diz mas é o é o tamanho LXL só que vejam isto como é que isto é um LXL sério isto é minúsculo eu me esqueci se eu vou caber aqui dentro mas pronto custaram R$9,99 e estou curiosa para saber se eu vou caber aqui dentro comprei ainda estas leggings também assim mais curtinhas ainda do que as outras estas são emitar napa não sei não sei especiar é da Ipsu e custaram R$6,99 e estas já foram no tamanho M para vocês compararem o tamanho é igual e o outro é LXL e estas são M depois comprei este top também para desporto também da Ipsu por R$3,99 o tamanho M assim fluidinho como eu gosto não gosto não me senti presa a fazer desporto e comprei esta camisola também que vem está assim meio coisa mas comprei esta que vem com um top dentro um top desportivo dentro e ela é mais larguinha mesmo para vocês como têm o top estão mais à vontade e tem a dizer this is your moment enjoy it e ela custou R$9,99 e é no tamanho L porque uma pessoa tem que pensar neste tipo de tops também tem que pensar nas maminhas porque isto fica largo mas isto é que tem que servir pessoal e pronto chegamos ao fim do nosso vídeo acho que mostrei tudo sim então estas foram as minhas compras nos saldos algumas coisas estavam em saldos outras não estavam mas eu achei na mesma que aquilo que não estava em saldos estava um bom preço para o produto que era esqueçam também de subscrever o meu canal que também é extremamente importante se é que anda muito a gente a ver estes meus vídeos e que não subscreve pessoal estamos quase nos 4 slims isto é muito importante para mim portanto deixem aí um cliquezinho no botãozinho vermelho deixem lá se gostaram do vídeo se não gostaram deixem de deslike assim eu consigo perceber qual é o tipo de vídeo que vocês mais gostam se não gostam deixem também na caixa de comentários que tipos de vídeos é que vocês gostavam de ver e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau